Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje trago uma lista para quem quer uma ajudinha na hora de escolher um bom drama na Netflix. É para quem quer lavar a alma de tanto chorar que é sofrer com um filme ou então simplesmente busca uma boa história de drama. Se você tá procurando alguma coisa nesse estilo, saiba que caiu no vídeo certo. Então, sem enrolações, a minha listinha tem cinco filmes, mas antes de partir para as indicações, tenho que deixar alguns recadinhos. Primeiro de tudo, aquele velho lembrete. Se você ainda não deixou o like agora no comecinho, não perde o tempo, já desce o like aí. E segundo, quero lançar um convite para você que gosta do meu trabalho e já foi salvo por mim algumas vezes, seja por indicações ou explicações. Saiba que tenho um programa de membros ativo no canal. Deixe seu trabalho de outras formas, daí a sua oportunidade. Se torna membro, se quiser e puder. Dito tudo isso, agora sim, bora para essa listinha do Lá Indica, porque olha, só tem filmaço. A primeira indicação que trago para vocês é um dos melhores filmes que já assisti na vida, viu? E esse filme levou apenas, apenas 12 anos para ser finalizado. Apenas 12 anos. E você achando que enrola muito para finalizar alguma coisa? O nome dele é Boyhood, da infância à juventude. E esse título faz muito jus à premissa do longa. Isso porque nele, literalmente, acompanhamos a infância e toda a adolescência de um garotinho. Essa história acompanha um casal de pais divorciados tentando criar um filho. Com isso, ela segue o garoto desde os 6 anos até a faculdade, aos 18 anos. Dessa forma, realmente acompanhamos o desenvolvimento e a formação de uma pessoa. E olha, é muito curioso todo esse processo. Apesar de Boyhood ter demorado 12 anos para ser finalizado e ganhar vida nas grandes telas, ele foi gravado apenas em 39 dias, entre 2002 e 2013, sendo lançado em 2014. Ou seja, ao longo desse período, o elenco se reuniu cerca de 3 a 4 dias, todos os anos, para gravar as cenas desse filme. O resultado de tantos anos de trabalho gerou um filme com 2 horas e 45 de duração e muitas indicações a várias premiações diferentes, incluindo 6 indicações ao Oscar. Eu lembro que na época que esse filme foi lançado, só se falava de Boyhood. Afinal, não é todo dia que a gente encontra um filme gravado sob essas condições. E o mais curioso de tudo isso, gente, é que todo o elenco seguiu do começo ao fim. Todo mundo. Ninguém saiu do elenco, ninguém morreu também, né? Ainda bem. Mas assim, a gente sabe que ao longo de uma década, muita coisa pode acontecer. E ó, o elenco é sensacional. Ele conta com Ethan Hawke e Patricia Arquette, que chegou a ganhar o Oscar naquele ano como melhor atriz coadjuvante por Boyhood. Então assim, esperem atuações sinceras, honestas e que te levam para um lugar muito particular. Certamente Boyhood é um filmaço. Ele chegou na Netflix tem pouco tempo e com certeza merece entrar na sua listinha porque é aquele tipo de filme que você precisa assistir uma vez na vida, pelo menos. Ok, você não precisa porque ninguém é obrigado a nada. Mas se você assistir, vai gostar do filme. Pelo menos eu espero. Então assim, pode assistir a minha indicação sem medo. E já que estamos falando do Ethan Hawke, vou aproveitar aqui o gancho e partir para a minha próxima indicação. Só que tenho que avisar, esse filme é baseado numa história real muito impressionante. E para ser assistido, ele demanda estômago forte. O nome desse longa é Vivos. Ele foi lançado em 1993 e conta com um pouquinho mais que duas horas de duração. Nele encontramos a bizarra história real de um grupo de jogadores uruguaios de rugby que em 1972 sofreu um acidente de avião nas montanhas dos Andes. O avião deles caiu e todos ficaram presos nas montanhas por meses. Como as condições climáticas eram nada favoráveis, após oito dias as autoridades encerraram as buscas por sobreviventes. Mas o time e outros passageiros do avião estavam perdidos no frio nas montanhas. Com isso, dias, semanas e meses se passaram com eles lá. Só que não existiam alimentos para eles. E esses sujeitos precisavam sobreviver. Dessa forma, uma medida muito extrema foi adotada. Eles começaram a se alimentar dos mortos para sobreviver. É gente, é surreal, né? Só de falar já dá agonia? Sabe, é aquele tipo de coisa que ninguém gostaria de imaginar, né? Ninguém em sã consciência, né? Imagina ter que recorrer ao canibalismo para sobreviver. É, é uma história bem bizarra. Enfim, o filme tenta retratar e resumir toda essa jornada de sobrevivência e sofrimento. Claro, preciso destacar aqui que estamos falando de um filme hollywoodiano da década de 90. E já deu para perceber que as pessoas envolvidas nessa história são uruguaias. Logo, creio eu que muitos de vocês que me assistem podem saber que o Ethan Hawke não é uruguaiu. Ou seja, esperem uma história sobre latino-americanos numa perspectiva hollywoodiana. Atores brancos que falam inglês e não tem um pingo de espanhol ali. Fora que os corpos dos atores não sofrem tanto com a passagem do tempo, então não esperem tanto realismo nesse sentido. Porém, 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 ainda assim, Vivos tem uma mega história e que certamente vale muito a pena ser assistido. Mas ó, quem avisa amigo é. Então só assista esse filme se você tiver muita coragem. Caso contrário, o trauma é garantido. Mas bem, vamos mudar aqui o clima do vídeo, vamos tornar tudo mais leve aqui e feliz, porque a minha próxima indicação é bem fofinha. É outro baita filmaço que chegou esse ano no stream. E assim, se você ainda não deu uma chance para ele, saiba que vale muito a pena. E se você já assistiu ele, dá aí a sua oportunidade de reassisti-lo agora que ele chegou na Netflix. Eu tô falando de Extraordinário, lançado em 2017 e que conta com 1h50 de duração. Esse é aquele tipo de drama que zera seu estoque de lágrimas no corpo e também te destrói lentamente. Mas ó, dá uma tremenda satisfação assistir ele. Nele, um garotinho que nasceu com uma deformidade facial pela primeira vez aos 10 anos vai poder ir para uma escola como qualquer outra criança. Ele estudou a vida inteira em casa e agora finalmente vai poder ter essa experiência de ir para uma escola. No entanto, ele vai ter que se esforçar muito para se encaixar nessa nova realidade. Extraordinário é uma adaptação de um livro lançado em 2012 que leva o mesmo nome. E é aquele tipo de filme que você pode tranquilamente reunir toda a família para assistir juntinhos. É uma história comovente, emocionante, cativante e honesta. Ele conta com atuações excelentes e um ótimo elenco. Tem Julia Roberts, Owen Wilson e Jacob Tremblay. O garotinho do filme, o quarto de Jack. Ah, e vale mencionar que Extraordinário vai ganhar uma continuação ano que vem. Chamada Pássaro Branco, uma história de Extraordinário. Não vai ser uma sequência direta do filme, mas promete ser tão emocionante quanto o longa original. Já a minha quarta indicação é um drama para quem quer sofrer junto da protagonista e se envolver com a dor dela. Esse é aquele tipo de filme que mexe muito com o psicológico de quem assiste. Porque ele é muito intenso e também aborda uma dor muito genuína. O nome dele é Pieces of a Woman. Ele é um original Netflix lançado em 2020 e conta com duas horas de duração. Ele é uma história de luto sobre uma mulher que vê todos os seus sonhos irem embora após o nascimento de sua bebê. O parto dela, que era para ser um dos momentos mais felizes da vida da protagonista, se torna a maior tragédia de sua vida. Isso porque a bebê acaba morrendo e a personagem precisa enfrentar a maior luta de toda a vida. Uma luta para administrar a dor e o luto por perder a sua filha e também para administrar relacionamentos difíceis que tem com o parceiro e com a própria mãe. Assim como vai precisar de forças para encarar uma batalha judicial para determinar se a parteira responsável pelo parto foi culpada da morte da bebê ou não. Olha, Pieces of a Woman é um filmão de tirar o chapéu. Há uma cena de parto ali que é uma das cenas mais sinceras que eu já vi nesse aspecto. É uma tomada de mais de 20 minutos sem cortes. E assim, gente, é uma coisa muito real. Aborda todo o processo de um parto sem qualquer tipo de romantização. E assim, há atuações nesse filme que são fenomenais. Coisas de outro mundo, sabe? Quem dá vida à protagonista é Vanessa Kirby. E olha, gente, que atriz. O trabalho dela aqui rendeu indicações ao BAFTA, ao Globo de Ouro, ao Oscar e várias outras premiações. Sem sombras de dúvidas, Pieces of a Woman é uma experiência única e que te destrói por dentro. Digo mais, só assista ele se você estiver bem psicologicamente, porque ele realmente demanda muito de quem assiste. E por fim, para encerrar essa lista com chave de ouro, trago um dos melhores filmes originais Netflix. Filme não, gente. Obra-prima. Estou falando aqui de Roma, longa de 2018, que conta com 2 horas e 15 de duração. Nele, acompanhamos a vida de Cleo, uma empregada doméstica de uma família de um bairro de classe média na cidade do México, chamado Roma. Essa história traz essa empregada doméstica encarando uma dura e injusta realidade, ao mesmo tempo que a gente acompanha os patrões dela tentando esconder dos filhos o divórcio deles. Roma é perfeito para quem busca um filme mais lento e com um recorte histórico. Isso porque ele aborda conflitos de classes durante as turbulências políticas dos anos 70. É aquele tipo de filme que te coloca para pensar e dá um nó na garganta. E o principal diferencial dele é que ele aborda todo esse contexto por meio de uma personagem que é considerada invisível diante da sociedade, uma empregada doméstica. Ele foi dirigido por Alfonso Cuarón e foi um dos primeiros filmes da Netflix que conseguiu estourar a bolha do streaming e roubar a cena no Oscar. E vale a pena dizer também que o filme é totalmente em preto e branco e contou com a estreia da atriz Yalitia Aparicio, a primeira indígena indicada ao Oscar. Bem, pessoal, eu espero que essa lista tenha sido útil para você. Se sim, aproveita e me conta aqui nos comentários quais desses filmes você mais curtiu. Eu te agradeço por ter assistido esse vídeo até agora. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus